Essa é a do Belacorn de Olê algumas vezes Está arrumando a ordem aqui para a gente não ficar doido Tem mais um exército dos caras lá naia se aproximando Eu vou descer com o voo como é para cá E vou descer o cavalo A direção do Sigma Pegue o tempo O O Wild faz guerriros Ah, o Haskich O Haskich O Haskich Vai ser feito Deixe ninguém atrás É isso que nós nos treinamos Eu te disse, eles serão plunder O Huntsman General O Ouro, homem O Império! Ponteiros! É hora? O Império! Eu vou marshalar os homens! Passa pro povo um gol esse daqui, velho! Aí, Bismarck! Tem que fechar essa fenda aqui, tem quatro turnos pra fechar ela Hannibal! Vamos fechar essa fenda de Slanesh Faz tudo pra Sigma! Cadê o Archeon? Achei o Archeon Eu serve o Heldenhammer Que ordem? Só o cara mais procurado aqui da campanha Apenas O Exército do Calixto Vamos colocar aqui Hum... Hum... Tá, tá machucado o Exército dos caras aqui Apanhada de alguém Se eu atacar ele, esse cara vai querer me atacar E pra chegar ali E pra chegar ali eu gastaria um bom movimento Então eu vou tentar ficar aqui na bordinha Ver se eu pego o Guido Prevenido Provavelmente não vai dar certo, mas... Tchau... 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 É, aqui vocês vão precisar dar uma relaxada, galerinha Infelizmente agora parou de brotar herói ali, o problema é que não sobrou mais vida Atacar, eu acho É, ainda deu Cruzado negro, embora seja velho e demente, voz ainda permanece um guerreiro veterano contra os mortos vivos E regularmente faz campanhas contra eles Atributo em vídeo vanguarda quando estiver lutando contra vampiros, vampiros da costa e rei da tomba Obvidade passiva é justiça de morro, quando está lutando contra a maior galera, ataque de chamas E espreitar também para o exército Muito bom Quem falta? Você Não está difícil chegar num ponto aqui só para a gente ficar tranquilo Não está isso que a gente precisava, um pontinho só Pode ser esse cantinho aqui mesmo, não tem problema Nossa, mas aqui, né Ah, mas eu não tenho que acabar aqui ainda Menos mal Quem mais, quem mais Ictelion Ataca aqui para o Beito de Varg O que o Emperor pediu? Guttwik Feryx pode colocar para vocês aqui de novo Informa o caso de movimento em campanha Jürgen Ataque esse cara aqui Tranquilinho Espera, eu perdi uma tropa? Morreu um carroção de guerra simplesmente do nada Eu servei o Heldenhamer Ai você está brincando comigo Tem que aproveitar enquanto eu estou com esses buffs para ir para cima Porque depois que acabar Ah, é verdade, eu devia ter encantado A minha tropa Bem lembrado, Felipe Grande Marechal Vamos vir para cá Agora que esse exército está pronto Jean vai ficar aí mesmo Henrique Vamos atacar aqui Essa bandeira aqui de resistência a feitiços Pode colocar para o Cavaleiro Pantera Para as províncias Para as províncias Quem mais? Quem mais? Você Quem chamou? Esse mago Esse mago não lembra qual exército que ele estava Mas qualquer coisa a gente arranja um exército novo para ele Eu tenho escolhido um... O que o Emperor pediu? Eu compartilho os pensamentos da floresta Menos do Empire Por que você procurou as ruas de Athol Loren? Senhor de Athol Loren Se o seu alcance exige o seu sentimento, filho de Sigma Viva enquanto você ainda pode Eu vou ver isso feito Você foi dado acesso Eu preciso muito que eu sou mais que era envasado Pelo menos eu acho que ele estava né Deixa eu ver Ele voltou já Então... Cadê o cara? Cadê o cara? Prophecia no céu Um movimento poderoso Qual o cavaleiro que tem aqui que eu não usei ainda? Os Templar e a gente com a Kenhoff É bom o outro que é morto-vivo Caldeiro da lâmina que era quebrada Do urso negro Vamos pegar o do urso Tá de exército, foi todo mundo Isso É meio mesmo esse marco aí Meio que tanto faz Não, a Katai esquece Katai não tem como a máquina segurar uma invasão daquele tamanho Katai já foi pra vala há muito tempo Ainda tem a facção dos Alming aqui Mas é questão de tempo Mesmo com os exércitos do Virid separado eles não vão conseguir segurar Que é triste né, mas... E aí 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 Archeon me chamou pro x1 velho Eu resolveria automático Mas é o Archeon né Vai ser que eu faço questão de lutar Por que o cavalo dele tá tão pequenininho aqui E o escudo gigantesco Vamos lutar velho Não será fácil Provavelmente a gente vai perder de formas horríveis na verdade Mas... Mas... A gente vai defender esse gargalo aqui ó Tem dois campos inferno lá 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 A velocidade! Pegue a terra! A Calia nos protege! Cavalier, prontos! Pegue a terra! Para a batalha! É a nossa infantry! Eu ainda não decorei o que cada cavaleiro é bom. Porque são muitos cavaleiros. É muita unidade para aprender. Só o tempo que você demora para recrutar alguns deles também. Sim, meu irmão! O empírio ganha! Estou esperando o seu cavaleiro! Sigmar está comigo! Sigmar! O que é amigo? O que é amigo? O que é amigo? O que é amigo? Segue! Estás agora! Não de bando! Estão extinguidos! Estão de louros! Para você! Os teos são restvos! Estão! Estão! A marcha de aproximação para a batalha! Senhor! O SIGMAR CURSO! Tem um preço de amor por ele. Com velocidade! Ataca! My God era! And fire! Attack! Ready! Pass the boat! Moving fast! Keep the ground! Tá, já consegui chegar nos canhões deles Marques! Take aid! Arch Lector! Pray for glory! Missiles will fly! Yes, sir! What do you bid? Hellblaster Bullygun! War! At the service! Shield take! Missiles! Take the launch! KK! For the Emperor! Hellblaster! For the Emperor! For the Emperor! I'm going to move this attack! He'll be here! I'm going to move this attack! Cover! Shield of faith! Charge! Load! Son! Take position! Arrm! My God and Earth! Man's out! The Geese are in the terra man A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FIND YOUR TARGETS FOR THE EMPERORS READY TO SPIGHT GOING A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TO BATTLE TO BATTLE TO BATTLE HALF A GEOPS QUICKLY TAKING POSITION GET THEM TO BATTLE TO BATTLE TOBIL 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 Não lhes dê um incho! Muito bom mesmo! Os homens com o bote! Adorei a roupa dessa cavalaria, velho! Flávio de nossas mãos! Assim que lhe derrubar, eles vão morrer! Nós servimos a França! Vá! Vá! Imediatamente! Criado! Criado! Bolto de luta! Vá! 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 É uma ordem. Mais um cavernão de cover! Palmeiras! SIGMAR CALLS! TEM POSITION! Eu não perdoe a morte! TEM POSITION! Formação marcha! Palmeiras! TEM POSITION! READY FOR ORDERS! HELDEN! CALL FOR DIAS! TEM POSITION! READY FOR WAR! VEGAL MARASS! HELDEN HAMMER! READY FOR WAR! VEGAL MARASS! HELDEN HAMMER! Acelera aqui enquanto o Arkham morre Muito bom Mas como não tá morrendo os senhores da invasão lá que a gente testou já, né? Com as fendetes int Não sei se vai adiantar muita coisa derrotar o Arkham Mas o importante é que a gente derrotou Na roleplay, é claro Então seja lá quem nomeou Beleza, vamos só pegar a experiência aqui Acho que não tem mais nada perto pra atacar aquele exército agora Então dá pra ele se recuperar um pouquinho Você tá vendo que o Rome Total War 2 tava com um pico maior de preço que o Faraó Não duvido não Não duvido Inclusive eu nem fui ver na Steam como é que tá as avaliações do jogo Assim, aquilo que eu falei, né? Não é pra mim, então não gostei Mas quem gostar deve curtir a parada da proposta, sei lá Mas não é pra mim de verdade Deixa eu ver aqui na Steam como é que tá enquanto passo o turno se eu conseguir É, vou abrir pelo celular É, vou abrir pelo celular Não vai dar pra dar alt-tab não O mapa tá muito pesado dessa campanha já, velho Faraó, alguém me atacou? É, o cara não viu a emboscada? Nossa, 300 reais o Faraó, mano As avaliações estão na média Eu não posso recomendar esse jogo que é essencialmente uma DLC por 60 dólares Eu gosto do jogo, mas o preço é absurdo Eu não quero jogos com esse preço, então eu quero um reembolso Eu irei continuar por jogando e aproveitando o Shomon 2, o Bomb 2, a Atila e os jogos do Warhammer Eu gostei simplesmente porque é um novo Total War na série de jogos Mas eu realmente não gostei A verdade é que é muito similar ao Total War Troy Eu não vejo nenhuma mudança, exceto a troca de gregos para egípcios Na verdade, a minha última aposta foi Warhammer 2 Um desapontamento profundo e um desapontamento profundo no Three Kingdoms Ok, um cara recomendou O jogo está 3 reais pra gente Me entristece ver o tanto de ódio que esse jogo está se recebendo E ele é simplesmente fantástico Não posso lembrar da última vez que eu terminei um turno Depois de ficar toda noite jogando e investido na minha... No meu gerenciamento de reino, na minha cultura e nos meus planos de me tornar um farol Pelo amor de Deus, né amigo? Então tá bom Então tá bom Vou com o Martão de volta no game Vixe, um ano de vida está sendo generoso ainda, viu? Isso vai botar para a nação Defensor do... Como é que é o nome do negócio aqui? Do Teodologista Conforme Volcomar viaja pela Terra, Adrian age como seu guarda pessoal E... E aumenta sua já poderosa autoridade Dando-se mais 8, defesa corpo a corpo mais 10 Acho que aqui agora eu vou colocar Mais defesa corpo a corpo Porque a sua já é bem alta Vai ficar bem bom Tá... James... Deserce que a gente tinha feito para caçar monstrão, então vamos caçar monstrão Brix Corno é o meu único mestre Eu sigo Zinche alone Praia Sigma Isso vai bolster a nação Eu até poderia ficar aqui pra brigar com vocês Mas dois exércitos juntos não vai rolar pra mim Passa para ela Em seguida Em seguida Minha esquerda é a direita Em seguida Eu vou guardar os municípios Eu vou guardar as guerras Eu vou guardar as guerras Eu vou guardar as guerras Contagem Aqui... Pode ir seguindo para a ca... De boa Colocar benção Aqui vamos buffar também a sua artigaria Contou que a gente derrota o arco aqui ou não? Não ta contando nem o arco Aí realmente a invasão não vai acabar Colocar os heretics Praia Beta Sigma Colocar o mal Liberi a facção do Boris Ta de volta no game meu querido Ta de volta no game aproveita Ta de volta no game aproveita Simulite Archlector Fedorinho O Norsker ta quase sob controle de novo Agora por quanto tempo O Norsker Eu serve Sigma Eu vou te servir Não tem chance Protector da forte Campeão Perder todo mundo pra matar o stack do cara Deixa eu perder todo mundo pra matar o stack do cara Pra matar o stack do cara O verdadeiro servo do Sigma Mas o que colorезado Passa a 14 Niça E mais, quem mais? Ectelion Pô, eu alcanço esse cara aqui Acho que não deve ser um exército de moedor Nossa, mas tem muita gente aqui E depois também não vai ter onde repor Faz uma emboscada aqui Vamos ver se a gente pega ele de surpresa aí Asquite Bom, assista o Escaven, ele deve estar atacando a gente De onde ele está atacando a gente? É a pergunta que eu queria saber Não é esses Escaven daqui Aqui Aqui, Templo de Avenida de Ouro, certeza Vamos lá, alguém chega mais rápido Calisto Calisto Calisto, a gente vai atacar Deixa eu ver Será que dá para atacar a cidade e pegar o cara aqui junto? Tema 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 Eu acho que não vai atacar aqui Tem arreglar provínios? O que o Ompire pediu? Para fortalecer o Empire Só os pouquinhos, o Order Tide está chegando aqui em cima Sigma nos preserva Estou em cima Sim, meu Lord Vamos atacar esse comédio aqui Você Vem para cá que teve no exército do Azazel Let us forge our fates Sigma forbid Sigma's will Raise Sigma Pô, nenhum bichinho grande aí para mim Um com a floresta Melhorar aqui para pegar tudo o que ele recrutou no global Pô, um com a floresta Ataque conseguiu fugir para as ilhas ali quase de Nippon Quem sabe eles conseguem fazer um contra-ataque no Virit pelas costas Deixa eu ver aqui os Arqueiros de Oro, eu só quis fazer eles gostarem de mim agora Esses cara é difícil de lidar, viu Tanto esforço para os cara odiar tudo Tanto esforço para os cara odiar tudo Isso Direita-me É hora Ah, minha fé É hora 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 Acho que não faltou ninguém Então Tacou o... Ah, exército da Callisto Infelizmente, pegou o refúgio do cara ali atrás, está esfriando Vem então! Só o Sigma tem... Um toque! Um... Amém. Não, o Transmorph é uma facção totalmente inútil, velho. É aquele velho caso de uma facção que depende totalmente de mecânica pra ser um desafio pro jogador, né? E a máquina não sabe usar as mecânicas nenhuma que os caras programam, né? Que é uma vergonha. Isso desde os anos da floresta, né? Os anos da floresta não sabem teleportar de floresta pra floresta, então eles ficam paradão lá desde o primeiro jogo, nas florestas sem fazer nada. De vez em quando eles dão uma louca e sai, mas 90% das campanhas é incomparado. Homensfera, pedra de rebanha também eles não sabem fazer muito bem, eles sabem fazer os rituais pra atrapalhar o jogador e as outras facções de construir, né? Raramente eles fazem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cai na bait? Não é bem quem eu queria, mas está bom né? Vou fazer mais um turnê antes de eu mudar o game, que acho que dá tempo. Eu vou ter certeza que eles vão ajudar, eu vou trazer todos eles comigo. Como eu vou me rejeitar isso? Sigma me oferece força, em frente, mas... Nós marchamos! Sigma já ouviu minhas orações. Então, é obrigatório, não dá nem pra pensar em ajudar. Se não ajudar, os caras morrem. O que? O que? Aplausos! 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 Empordação! Aplausos! 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 O que você precisa? O problema vai ser os atores de habilidade. Direta-me, suas ordens. Se isso é o que o Emperor comandou. Não duvido nada Breton, ele é legal a todas. Não duvidaria. Aqui não estou vendo ninguém, o que me leva a crer que o Kairos recuou. Esse cara está vindo de novo aqui. Não desiste. Para fortalecer o Empire. Exército de loucura e estou nem aí. Exatamente. Exército totalmente foda-se. Exatamente. 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 Esse cara um pouco inteiro aí. Agora que aqui está meio que... controlada, vamos acertar onde dói. Vamos para os desertos do caos ali Está listo, não perdeu ninguém Vamos buffar os cavaleiros do Sol Ardente Que está aqui Consigo mandar Nossa, mas tem muita gente aqui Não está forte o exército Esse perdeu bastante gente também Ele está cheio de fúria e o senhor dele está level 2 Com certeza não é o exército que estava aqui antes Mudei de ideia porque aparecem mais dois fustecas no ensino do Daniel Não quero tomar um teleporte Minha Nunca! Lute por nossa nação! Não tem nada. Voltar para a repo. Só na pescaria aqui, vamos pescando. Vou te colocar aqui de novo, aumentar ainda mais o alcance e veterano calejado para dar mais vida. Você pode buffar as lanças-granadas. É aqui né? Vocês já estão para colocar o ponto automático, então tudo faz. Aqui... Só tem a de Norsk agora para trás. O exército dos Azeros estava aqui e voltou. O exército dos Azeros estava aqui e voltou. O exército dos Azeros estava aqui. Você precisa de fogo? O exército dos Azeros estava aqui. Quem se chama? Desenvolvimento! Como proceder? O exército dos Azeros! O exército dos Azeros está aqui. E cavalaria. Cavaleira do Leão Dourado. Vai esse daí. Vai ser bem-vindo. Vai ser escutado. Vai ser mais frequente. Vai ser mais escutado. Vai ser escutado. Vai ser escutado. Vão ser escutado. Não tá bom né Só passar este aqui, aí vamos jogar um Exponzinho e é isso Ih rapaz, faltou mexendo o Zé Marambeiro Ih rapaz, mas acho que tá de boa Eu vou decidir se você é valente de estar antes dos sons de Sigma Vai pedir arrego né, apanham muitos É bicho Agora não tem mais arrego não Ih cara, devia ter aceitado então Eu não sei quantos exércitos ele trouxe hein Mesmo que seja um só vai dar trabalho Vamos tentar Abre suas armas O que? Ó O O O O O O O O O É pior que esse cara não tem vantagem de lutar em floresta Ação! 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 Cidma! Para a combate! Luminum! Cidma! Ação! Vámonos! Formação! Get out! Get in-jeit! Vámonos! Curse the home! Rexta! Rexta Knight! Vámonos! Vámonos! tek, Oremm! The Empire is yours! Charge! Two battles, take the ground! Victory will be ours! Cavelry ready! Yes sir! Elbrastre may be our neo-carer, E aí Sim, senhor Por Ulrich Ele vai ser feito Tomando posição O campo Viu No nome do Comet de Twin Tails Para o campo Sigma Sim, Sigma Aaaaaah E aí Vixi Tem metade de moina ainda É muito de moina Quick marcha Enfim Por Helm Hama Criar 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 E aí Criar 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 Mocê Criar 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 O que é isso? Vamos! A velocidade! Eles estão avançando! Sigmar, guia o nosso fogo! War! Take the ground! Nós devemos defender! A velocidade! A velocidade! Isso é rápido! O Empire endures! Get there! Go for it! Prepare for combat! Raise your weapons! Order! Sigmar calls! Cavalry ready! The Empire endures! Ready to serve! Quick march to battle! Fight them! Fight them! Monique Emperor! Take your targets! Here's the buzzes! Ready to strike! Attack! Set! Go! My Ulrich strong! Shoot! Get them! That's a order! That's a order! Boa! Vai cair uma galera aqui agora! Take entrar! Ao que eu vou fazer isso! Não Jaguar! Define! Poder! Caraca, tancou 2 full stack, que isso Também com um monte de bônus que a gente tá, senão a gente tava morto Mas ainda assim Muito bom Vamos pegar essa experiência Que não venha mais um, por favor Um monte de bônus que a gente tá vendo Pois é Para nós que consumimos o conteúdo É muito simples De fazer um tutorial de sucesso É só pegar as ideias que deu certo E aplicar num jogo só Mas para quem está desenvolvendo lá Os executivos, os diretores da empresa Eles só querem ir pelo caminho contrário disso Eles pegam todas as ideias que deram ruim E ficam insistindo no erro Ao invés de insistir no que deu certo Aí assim a empresa vai falir Daqui a pouco a Microsoft compra isso também É tudo errado esse farol É tudo errado A ideia inicial é errada Só piora Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.